Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Nesta manhã eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. E Deus vai te dar um bom dia. Deus vai fazer com que as coisas andem em sua vida. Você vai ser feliz. Você vai ter um bom dia a partir desta manhã. Deus vai passar com poder sobre a tua vida. Você que anda sofrendo. Você que está tendo problemas. Você que não tem tido dias bons. Você que quer ter um dia abençoado. Deus vai estar com você neste dia. Deus vai te visitar e estar junto com você. Deus vai te trazer paz. Deus vai te trazer o novo. Deus vai deixar você feliz neste dia em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. que se encontra em Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 12, que diz assim, Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Amém e amém. Deus, ele está dizendo para você, voltai à fortaleza, voltar às asas de Deus. Volte para comunhão com ele. Esteja na presença dele, que ele vai atuar na sua vida. Aqueles que estão juntamente com Deus, ele tem esperança, ele tem fé, ele acredita que Deus vai atuar na vida dele. E o Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo, neste versículo, que aqueles que estão buscando a sua presença, que aqueles que estão confiando nele, ele vai recompensar em dobro. Tudo que você já recebeu em sua vida de Deus, Deus, ele vai te dar em dobro. Deus, ele vai fazer em dobro na sua família. Deus, ele vai te dar em dobro nas finanças. Deus, ele vai te dar paz em dobro, Deus, ele vai trabalhar tudo em dobro em sua vida. Por você estar buscando a presença dele. Por você estar firme sobre a presença dele. Por você buscar respostas em Deus. Por você acreditar que Deus, ele pode trabalhar em sua vida. Por você estar com fé. Por você estar buscando respostas para a sua vida no poder e autoridade de Deus. Deus, ele abre as portas do céu nesta manhã. E derrama tudo em dobro, uma unção dobrada sobre a tua vida, sobre o teu dia, em nome do Senhor Jesus. Tudo que você deve fazer é buscar a presença do Pai. Buscar a presença de Deus em sua vida. Para Deus poder trabalhar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno. Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Deus, que quer ter um bom dia. Esta pessoa, Pai, que quer ficar bem neste dia que o Senhor tem dado. Esta pessoa, Deus, que nesta manhã apresenta o seu dia a ti. Pai, vai passando com o teu poder sobre a vida desta pessoa que confia no Senhor. Vai restaurando, Deus, a vida desta pessoa que te busca, que te clama nesta manhã. Pai, que o Senhor visita esta pessoa aonde ela estiver. Pai, vai tirando, Deus, todas as amarras do trabalho. Vai tirando, Deus, tudo que segura a vida desta pessoa. Pai, Deus, vai afastando todo o desânimo, tudo que tenta, Pai, segurar a vida deste irmão, a vida desta irmã. Em nome do Senhor Jesus. Todo o mal vai embora. Todo o que segura atrapalha a vida desta pessoa. Caia por terra agora. Pai, que o Senhor, Deus, vai dando fé. Vai dando esperança. Vai trazendo um novo sobre a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor encha ela com teu Espírito Santo. Que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente sobre a vida desta pessoa neste dia. Que o Senhor, Deus, quebre, Pai, toda língua contrária. Todo o levante que tenta segurar a vida desta pessoa. Que seja um instrumento do inimigo. Que o Senhor ponha por terra. Que o Senhor, Deus, tire da frente desta pessoa. No poder e autoridade do nome Santo Poderoso do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor derrame sabedoria. Que o Senhor, Deus, derrame da tua paz. Que o Senhor, Deus, dê tranquilidade. Que o Senhor, Deus, seja, Pai, na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento, neste instante, nós apresentamos a Ti nesta oração. Nesta manhã, a vida, Pai, desta pessoa aqui nos comentários. Pai, que o Senhor visita a Deus este filho. Que o Senhor, Deus, visita este marido. Que o Senhor, Deus, visita esta pessoa aqui nos comentários. Que está doente. Esta pessoa, Deus, que está sofrendo. Pai, vai passando com teu poder. Vai passando, Deus, com tua unção. Vai restaurando, Deus, o casamento desta pessoa aqui nos comentários. Deus, que o Senhor, Pai, vai passando com teu poder. Tirando, Deus, toda atrapalhação da casa, da família, do ministério desta pessoa. Esta pessoa, Pai, aqui nos comentários, que não consegue buscar a tua presença. Esta pessoa, Deus, que está presa nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Que o Senhor, Deus, vai passando sobre a vida desta pessoa, na vida deste homem, na vida desta mulher. Que o Senhor, Deus, vai trazendo libertação. Que o Senhor, Deus, vai colocando por terra todas as obras do inimigo, da vida desta pessoa aqui nos comentários. Toda amarração, tudo que segura a vida desta pessoa aqui nos comentários. Tudo que atrapalha este homem, tudo que atrapalha esta mulher. Eu repreendo agora. Sai, vai embora. No poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Tudo que segura, tudo que atrapalha, tudo que tem amarrado a vida desta pessoa. Bate em retirada agora. Vai saindo. Toda obra seja desfeita no nome do Senhor Jesus. Pai, que esta pessoa aqui nos comentários tenha a sua vida restaurada. Que esta pessoa, Deus, veja, Pai, a sua vida mudada no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor traga a paz. Que o Senhor, Deus, derrame da tua bênção. Que o Senhor, Deus, dê um bom dia para esta pessoa. Que o Senhor, Deus, deixe esta pessoa feliz. Que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente em favor deste homem. Em favor desta mulher que te busca. Que está juntamente comigo. Em oração, em espírito, ligado ao Senhor. Ligado ao teu reino. Que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos nesta manhã. E já te agradecemos. Amém e amém. Você vai ter um bom dia. Você vai ser bem-aventurado neste dia. Você vai ser feliz. Você vai ver Deus atuando poderosamente em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.